Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago no vídeo de hoje eu vou testar o petisco ou pet food para gatos e antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal porque aqui você é acesso a todas as informações do mundo felino também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? então bora para o conteúdo bom, esses dias eu estava no shopping, fui lá na loja da pets comprar algumas coisas para os meus gatos e eu me deparei então com esse petisco e achei ele bastante interessante da Wow Pet Food vou mostrar ele mais de perto aqui para vocês verem bom, então essa é a embalagem do petisco Wow Pet Food petisco gourmet 100% natural para gatos ele não é um petisco tão barato, tá bom? ele estava por volta de 25 reais essa embalagem aqui mas eu achei ele bastante interessante porque o ingrediente dele, o único ingrediente é peixe desidratado então ele não tem mais nenhum componente logo ele é um petisco bastante saudável para os gatos sem nenhum ingrediente artificial, sem adição de nenhum tipo de carboidrato, nem nada é apenas o peixe desidratado, tá bom? então eu resolvi testar eles aqui com meus gatos para ver se teriam uma boa aceitação se eles gostariam, porque é uma ótima alternativa de petisco que você pode dar para o seu gato como um agrado, mas também como um aumento do aporte de proteína sem se preocupar em estar dando coisas artificiais porque a maioria dos petiscos hoje em dia, principalmente os mais baratos tem muito enchimento de carboidrato, geralmente vem com palatabilizantes artificiais corantes artificiais, ingredientes de baixa qualidade então eu achei bastante interessante para testar aqui além disso, está escrito aqui o magnífico peixe crocante sabor inigualável, rico em ômega 3 então também é um petisco que pode ajudar na suplementação de ômega 3 do seu gato então é que é um ingrediente, um ingrediente não, um composto que eu julgo ser imprescindível na alimentação dos gatos e você pode suplementar através desse petisco sem ser dando cápsulas ou algo do tipo então é uma forma bastante interessante de se fornecer esse suplemento está escrito crocante ou macio você pode hidratar o petisco então eu vou tentar dar as duas formas dar aqui para os meus gatos eu vou tentar dar ele desidratado, sequinho, do jeito que ele vem e também vou tentar hidratar ele, dar uma molhadinha e depois dar aos meus gatos importante ressaltar aqui se você colocar no chão ele desidratado seu gato não comer você pode pegar ele e guardar e tentar dar de novo depois agora se você desidratar ele ou se desidratar não colocar umidade nele, molhar ele e colocar seu gato não comer você deve jogar ele fora depois porque a umidade pode acabar favorecendo que haja proliferação bacteriana de fungos ou algo do tipo tá bom? então aqui na embalagem basicamente fala isso aqui fala que 100% natural peixe e petiscos mais saudáveis pele e pelos mais saudáveis fonte de ômega 3, DHA e EPA propriedades anti-inflamatórias que são oriundas do ômega 3 ingredientes íntegros e selecionados fonte de proteína de alto valor biológico tudo isso é verdade pelo que está presente aqui contribui para a melhora do sistema imunológico também um efeito da proteína e também principalmente do ômega 3 e livre de corantes, conservantes e patabilizantes artificiais e aditivos químicos então realmente tudo que está escrito aqui ele cumpre, beleza? agora vamos fazer o unboxing dele aqui vamos fazer a abertura ver como que ele vem aqui então ele vem nesse pedacinho de plástico aqui e como vocês veem que é algo muito interessante é realmente os pedacinhos de peixe são aqueles peixinhos pequenininhos ele não especifica qual peixe que está presente mas pelo jeito, pelo formato dos peixes aqui parece que são aquelas sardinhas mesmo então sardinha ou lambari não sei, parece esses peixinhos pequenos parece que é um tipo de lambari ou sardinha pequenininha desidratada e somente ele então isso eu achei bastante interessante vou pegar uma tesoura para abrir e tentar dar para os meus gatos vamos ver se eles gostam bom pessoal, então realizei a abertura aqui o cheiro dele é realmente cheiro de peixe não tem para onde correr então tem um cheiro bastante normal de peixe realmente não tem nada aqui além de peixe vamos ver se meus gatos vão gostar, tá bom? estamos aqui então primeiro com o Pipo Jorge vamos ver se ele vai querer comer esse petisco aparentemente ele gostou hein pessoal vamos ver se ele vai continuar comendo eu achei muito interessante essa proposta de petisco natural e uma forma alternativa de fornecer esse ômega 3 como eu já mencionei sem ter que ficar forçando o gato a consumir nada sem causar nenhum tipo de aversão alimentar simplesmente dando algo gostoso e que contém esse composto tão importante para a saúde dos gatos olha só, o Pipo Jorge já aprovou esse petisco novo vamos ver agora se o jesuíno vai aprovar o jesuíno já está aqui em cima olhando, vamos ver se ele vai querer comer ele também bom, tive que colocar o jesuíno aqui porque aqui em cima não tem muito como colocar para ele comer vamos ver se o jesuíno também vai querer comer o petisquinho vamos ver se o jesuíno é gostosinho filho não quer não? peixinho natural filho e peixinho natural não quer não? e bebê? e aqui ó petisquinho gostosinho filho quer não? é peixinho desidratado bebezinho olha só não quer não? hum, você está mais enjoadinho né bebê? ele é gostoso filho não quer mesmo não? então tá bom vamos ver agora se a Kate Lucy vai querer comer o petisquinho de peixe desidratado bom, estamos aqui agora com a Kate Lucy vamos ver se ela vai ter interesse nesse petisquinho novo aqui filha petisquinho natural? é? gostoso filha? gostoso? não quer não? não quer não bebê papai não quero esse aqui não eu gosto de coisa gorda não gosto de coisa saudável não vamos bebezinha é gostoso vamos papai não quero não quero não, não quero não quero não certeza bebezinha que você não quer? hum é a Kate também não não quis comer o petisco pessoal apenas o Pipo Jorge então vou pegar isso daqui e vou dar de novo pro Pipo pra não desperdiçar e aí Pipo pode comer pode comer bebê gostou né? gostou muito tá lá é Pipim você deu sorte então que esse petisquinho vai ficar só pra você é só você que gostou dele você vai ter esse petisquinho todo dia só pra você é gostoso gostoso agora eu vou tentar hidratar ele vamos ver se eles vão querer comer ele hidratado bom coloquei uma agulha aqui nele dei um umidificado deixei um tempo na água pra ele absorver a água vamos ver se o Pipo vai querer ele dessa forma que é possível de dar também quer ele úmido filho? olha aqui não quer não? o que filho? petisquinho? você gostou? olha aqui quer não? hein? quer não bebezinho? é eu fiquei muito interessado nele na forma úmida não ele gostou mais dele sequinho e desidratado mesmo vamos ver se o jesuíno vai querer ele úmido olha aqui filho tá úmido agora? é quer não? quer não? ele tá úmidozinho filho quer não? ele dá uma patadinha nele quer não bebê? hein? quer não? quer não bebê? gostosinho aqui ó gostosinho é não teve muito interesse não pessoal vamos ver a Kate Kate agora ele tá úmidozinho filho se você quiser ó aqui ó é então o Kate também não quis ele de nenhuma das formas bom pessoal então essa foi a avaliação do petisco wow pet food tá aqui em casa apenas o Pipa aprovou mas já tá maravilhoso né a Kate e o jesuíno não mostraram muito interesse e assim sobre o preço dele realmente é um preço um pouco mais salgado né 25 reais esse pacotinho de 30 gramas mas assim ele dura ele dura bastante né então aqui tem muitos peixinhos se você conseguir parar pra pensar né e a recomendação é pra você dar de 3 a 4 peixinhos desse apenas por dia então vai durar bastante tempo então assim tenha a minha aprovação como eu disse é um petisco extremamente saudável sem adição de nada artificial sem adição de carboidrato nem nada do tipo um alimento completamente né é bioapropriado pros gatos uma forma alternativa de fornecer ômega 3 de uma forma mais natural sem ter que forçar o gato a ingerir nenhum tipo de cápsula ou algo do tipo então eu achei muito interessante a proposta desse petisco e tem a minha aprovação acho que caso você tenha condição de fornecer ele que você testa aí na sua casa que vale muito a pena tá bom então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado antes de terminar quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet onde você pode comprar qualquer tipo de produto pro seu gatinho eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência porque assim você está contribuindo muito meu trabalho aqui no youtube beleza muito obrigado pela atenção de vocês até o próximo vídeo